Fala galerinha do youtube Estou trazendo mais um vídeo para vocês De uma live LOL Hoje eu sou aqui A Julia LOL E eu já volto gente Fazer beber água Bom gente não ligue para os barulhos Gente vocês não vão acreditar Que a minha mãe falou no meio da live especial Ela falou assim Para de gritar menina Sendo que eu nem estou gritando Vocês acham que eu estou gritando? Bom gente eu vou fazer uma live de desenho Primeira live do canal Prometi que eu posso fazer Mas não cumpri Vou fazer qualquer tipo de hora Na noite que eu acho Esse vídeo não vai ser longo Porque o youtube não aceita Vídeo longo É Agora eu vou fazer Vídeo LOL SONIC SURPRISE SURPRISE Porque eu... Eu vou explicar porque eu mudei o canal Ô Julia Por que você mudou o nome do canal? Eu mudei por quê? Porque eu estava precisando mudar Toda hora era Julia e Juliana dos Santos E era meu nome real Bom que eles dão um apelido para o canal Então coloquei em cima E eu vou mostrar o meu computador Antes da gente desenhar Ali meu computador E ali Tá ali minha cadeira Tá em branco por quê? Ah Porque tá em branco É mesmo assim Primeira... Primeira vez de live Eu vou resolver Gente... Agora sim Agora eu vou dar mais um corte Para dar... Música Gente eu sou burra Acabei de lembrar que eu não vou por música Hihi Vai ser um pouquinho difícil Porque esse aplicativo é muito bom Mas vai ser difícil de controlar Vamos lá Deixa eu virar aqui a câmera Para ficar velha para vocês Tá Gente... What? What? Virei ver esse clasinho Deixa eu ver O preto Vamos no... Gente... Aparece... Esse quadradinho Isso aqui mesmo Porque... Faz parte da edição Eu aproveitei Para fazer umas memorias Tá? Isso aqui é bug mesmo É bug do jogo Que falou que não tem como sair Então é normal Tá? Não se preocupem Tá... Vamos lá Eu vou desenhar um pônei Que tem vídeo do... De eu pônei De eu sony Que... Tem de vários vídeos Que eu crio de eu E eu na vida real Porque isso aqui é um desenho animado Falar sério Produção E gente... Acabei de... Lembra que a produção tá... Arrancando aqui Vou deixar aqui o volume Aí vou abaixar o volume Tá... Não, não gostei Vai embaixo Vamos lá, gente Gente, eu não sei fazer boquinha de pônei Em como eu tenho Não, não sei ir Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Olha a picture. Gente, está meio uma travadinha, tá? Não liguem. Estou pensando em criar uma série de pôneis, do Funk Pônei, do Shadow Pônei, da Amy Pônei e a Tua Light. A Tua Light não pode não, porque você vem aí para me dizer, ai, não sei nem o que falar, estou animado. Gente, eu não estou postando porque dá certo uma preguicinha de gravar. O Wotafox Dance, o Wotafox Dance. Gente, eu fiz tudo errado. Era para ter ido no número 1, no número 2. Porque senão, ó, vai passar também, que merda. Desculpa, deu ruim. Deu ruim. Se vocês querem que eu mostre a minha mãe aqui no canal escondido, deixa o like, hein? Deixa o like. Ah, gente, eu vou desenhar outro, porque senão deu, não deu. Só deu ruim. Eu vou desenhar... Deixa eu ver. Vou pensar, vou pensar, vou pensar, vou pensar, só que... Eu vou desenhar uma Pikachu. Versão Júlia, só eu. Agora a orelhinha... Eu tenho que fazer a cabeça primeiro, apagar e fazer a orelha. Vou apagar o meu orelhinha. Eu vou fazer um bebezinho. É o favor de desenhar Pikachu, porque eu não assisto. E está crescendo. E está crescendo. Ai, sai da... Ai... Nem dá vontade de apagar a essa... Não. Não parou o... O segundo. Um, dois, porque, ah, sei lá o outro, é o segundo, o terceiro, o quarto, sei lá, só sei que esse vai ser o, esse vai, esse vai, vai ser esse aí, depois vai ser o final, pronto, credo, sem nem falar, que tal eu desenhar? O meu irmão, eu sei como ele é, eu sei, tá, ele tem um narizinho pequeno, na verdade ele é mais velho do que eu, eu sou só uma criança, já ele é um pré-adolescente. Irmão, o que você tá fazendo? Nada, tô fazendo cocô, nossa, pra que você tomou de, eu acho que eu tô fazendo você, tá vendo? Meu Deus, filho, vai, vem me ajudar aqui na comida, vai lá, vai, vai, tá bom, tá bom, já vou, eu hein, vai quer de tanta pressa. Vem, filho, antes que queime, tá bom, tchau, 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 tchau. Que bizarro essa voz, bizarro. Eu não tô desenhando ele direito, mas tudo bem. E tem uma franja muito grande, depois eu vou mostrar ele aqui no material. Tchau. 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 Gente, eu não me troquei Eu não coloquei meu pijama E o meu irmão usa De raio Pera Ele já tá com o pijama Eu não vou pintar, só vou deixar assim Eu não tenho muito tempo Eu tenho que colocar meu pijama E comer E ir dormir pra gravar vídeo amanhã Entendeu? Então Esse foi mais um vídeo prazeroso Para trazer pra vocês E obrigado por me acompanhar Por esse live E se inscreve no canal Deixa o like 50 E 300 inscritos Eu sei que vocês conseguem Um beijinho Um abraço fortão E um coraçãozinho LOL Lá do exterior Não Coraçãozinho LOL React LOL Tchau Vem comer Eu vou correr meu pijama Mãe Tchau Mãe